Boa noite. Aqui de Texas, estado de Texas na América, San Antonio, no Congresso Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O povo remanente de Deus, o povo elegido para preparar o mundo para a vinda de Cristo. Foi um gozo, em esses dois dias do Congresso, de ver o espírito de como a igreja trabalha, com espírito de humildade. O presidente deu à noite seu informe, o secretário esta manhã, esse informe de como Deus está guiando, abençoando a sua igreja. Hoje, o pastor Ted Wilson foi elegido por mais cinco anos como presidente da Igreja Mundial. Nós estamos muito felizes, a gente está feliz de que Deus eligiu uma pessoa que tem uma relação consagrada de amor para a igreja, para a missão da igreja. O enfoque de todos os informes foi a missão da igreja. E essa é a parte mais importante, a missão da igreja. Esta noite, o pastor Mark Finley pregou e enfocou também na missão da igreja. Estamos tão agradecidos por os batismos que esta noite, os testemunhos, que nós podemos ver as pessoas que estão se entregando ao Senhor. Eu estou apelando a cada um de vocês de orar, se preparar, a jujuar, para que Deus abençoe e dirija a sua igreja na próxima semana com as decisões. Os delegados, as comissões, todos dirigidos por Deus com espírito de humildade. E Deus vai abençoar, vai dirigir e vamos juntos, em obediência, a seguir nosso Senhor, nosso Rei, Jesus Cristo. Que Deus abençoe, um bom sábado para cada um de vocês.